Oi! Achou que eu ia terminar o programa sem algo de aniversário pra você? Você vai ver hoje e agora porque que você é tão querida por muitas pessoas especiais que passaram pelo nosso programa, que assistem o nosso programa e queriam mandar as felicitações pra você. Você vai acompanhar agora quem são essas pessoas e por que esse dia é tão especial pra elas e pra você também. Ai, que bom! Eu queria desejar muitos anos de vida, muitas felicidades, que essa data se repita mais e mais e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você... Olá, minha amiga! Não poderia deixar passar em branco a participação do especialista de limpeza aqui. Uma pessoa muito querida, extraordinária, Piauí. Amo Piauí e é fonte de inspiração pra muitas pessoas, inclusive pra mim. Então, passando aqui pra lhe desejar um feliz aniversário, que Deus possa te abençoar muito, 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 muito. Muita paz, amor, prosperidade, saúde e o resto a gente vai atrás. Um beijo! Tô passando aqui pra desejar muitas felicidades, muitos anos de vida e que este novo ano que se inicia seja cheio de bênçãos na tua vida e que você continue sendo esse grande ser humano que irradia a todos com sua luz por onde você passa, trazendo sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança pra essa humanidade tão necessitada. Que Deus te abençoe, seja muito feliz, conte sempre comigo. Grande abraço! Olá, minha amiga Maia! E eu de novo, Wilson, mais um milhão. Estou aqui pra lhe parabenizar por mais um ano de vida e o que durante muito tempo lhe acompanhei na televisão. E hoje, graças a Deus, estou fazendo com você alguns quadros em relação às finanças. Estou aqui pra desejar a você um feliz aniversário, que Deus lhe abençoe com muita saúde, muita paz, muito sucesso e, por que não, muito dinheiro. Parabéns pra você e que Deus lhe abençoe muito, Maia. Olá, Manuza! Passando aqui pra te desejar feliz aniversário. Acho que eu não teria como faltar, porque eu não sei se você se lembra, mas uma das vezes que eu estive com você no estúdio, eu lhe parabenizei pela mulher que você é, lhe parabenizei pela comunicadora que você é e pelos serviços prestados à nossa capital. Então, estou aqui de novo lhe parabenizando por mais esse ano de vida e que Deus lhe abençoe. Manuza, querida, que dia especial! Afinal, é o dia do seu aniversário. Minha amiga, eu gostaria de te desejar, não só hoje, mas em todos os dias de sua vida, muita paz, saúde, amor, sucesso, prosperidade e gostaria de expressar aqui a minha admiração por você como profissional, que é uma profissional digna, que trabalha com seriedade, comprometimento, honestidade. E gostaria de te dizer, minha amiga, que o futuro começa agora e que o futuro te traga excelentes surpresas, que você seja imensamente feliz. Feliz aniversário, muita saúde, muita paz. Não vou desejar muito sucesso, porque isso você já tem. Desejo muitos anos de vida para continuar com o sucesso que você vem sempre fazendo, trazendo temas importantes para as apresentações. Parabéns e um feliz aniversário! Olá, Valusa Coelho! Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Estou passando aqui para lhe dar parabéns por tantas coisas lindas e abençoadas que você é. Não só pela data do seu aniversário, mas pela amiga que você é, pela mãe que eu conheço e sei que você é, pela serva de Deus que você é, e pela apresentadora número um Piauí, que para mim você sempre foi e sempre será. Oi, Valusa! Eu estou muito feliz por estar aqui hoje te desejando feliz aniversário. São 50 anos, né, hoje, e eu sou uma pessoa muito grata a você. Não só por você ter sido uma das melhores professoras que eu já tive, mas por você ter me dado a oportunidade, né? Você abriu as portas da TV e a Unice para mim mostrar o meu trabalho. Então isso não tem preço, né? Muito obrigada! Te desejo o melhor sempre! Valusa, passando aqui para te desejar um ótimo dia, parabéns, muita luz, muita paz, que você seja rodeada de pessoas especiais como você e minha linda. Um ótimo dia! Feliz aniversário! Beijo! Beijos! Olá, Valusa Coelho, passando para lhe parabenizar pelo seu novo ciclo, dizer que você é um ser humano muito especial, talentosa e de muito brilho. Desejo tudo de especial para você. Muita saúde, felicidade sempre. Parabéns, um grande abraço e beijo no seu coração. Opa! E hoje tem festa e a festa é todinha dela. Parabéns, Valusa, muita saúde, sucesso. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e super iluminada. Que Papai do Céu lhe abençoe sempre. E que esse novo ciclo que se inicia seja repleto de realizações. Um grande beijo! Oi, Valusa, bom dia! Estou passando para desejar um feliz aniversário. Tudo de bom para você. Que Nossa Senhora me proteja, me ligue. Que você continue sendo essa pessoa comunicativa, alegre, carismática. E assim de tudo, que apoia as microempresas aqui no Ciaú. Um grande beijo e um feliz aniversário. Oi mãe, aqui é o seu filho Renato. Estou passando aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Quantas vezes eu já fiz um vídeo para lhe desejar felicidade nessa data. Mas hoje, novamente, eu venho aqui para falar que o sentimento não mudou. Na verdade, só aumentou. O sentimento de amor, de carinho, de ser a senhora o meu espelho. Isso só aumenta. Eu desejava um feliz aniversário que a senhora merece. Uma pessoa que diariamente busca ser uma pessoa melhor. É uma pessoa que busca sempre estar com Deus e fazer o melhor pela família. Por mim, pelo meu irmão. E o sentimento que eu venho trazer aqui, essas palavras, para lhe motivar cada vez mais a ser essa pessoa melhor, essa pessoa do bem, que tem Deus no coração. E que dá vontade de chorar, mas não vou, porque é um vídeo muito bonito. E eu lhe amo muito, do fundo do meu coração. Palavras jamais vão representar o que eu e o meu irmão sentimos pela senhora. E é isso. Feliz aniversário. Te amo muito, tá? E que continue sendo a melhor mãe do mundo. Tchau, beijo. Oi, mãe. Aqui é o Bruno. Eu tô aqui, mãe, pra te mandar um feliz aniversário. Olha, eu tô te falando. A Sarah é a melhor mãe do mundo. A Sarah é a estrela mais preciosa da minha vida. Eu te amo muito. Eu agradeço pela senhora ter me dado a vida. E por Deus ter me dado uma mãe tão boa como a senhora, mãe. É sério. Eu nunca ganhei um presente tão bem na minha vida como a senhora. Eu te amo muito, mãe. E eu e o Mani também. Te amo demais, demais. Feliz aniversário pra senhora. Um beijão. Te amo. Gente, muito obrigada. Olha, primeiro eu quero agradecer a minha produção, Lorena e Jéssica. Eu te amo. Ô, meu amor. As minhas queridas. Lorena, obrigada, meu amor. Obrigada mesmo de coração. E assim, eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem, mas que infelizmente não dá pra gente ir. Não, você teve muita gente. Na verdade, o nosso desafio era 50 pessoas mandarem feliz aniversário pra você. E a gente recebeu mais do que 50. A gente recebeu 100. E aí acabou que deu quase uma hora de conteúdo. E aí a gente não tem como. Mas esse conteúdo vai chegar na minha mão. Eu quero... Muito obrigada. 100 pessoas. 100 pessoas. É uma vitória. Era pra ser 50 de 50 anos. Eu quero só dizer o seguinte, que essa minha passagem nos meus 50 anos, em meio século, é muito importante pra minha vida. Principalmente porque são 32 anos de profissão. Só de profissão. Então eu quero dizer que pra mim é uma honra, Lorena, você tão jovem, dá de ser minha filha, estar comandando o bom dia junto comigo, com essa juventude, com essa energia boa que você tem. E mais uma pessoa tá aqui. Que já veio várias vezes. Inclusive... Eu tinha que estar aqui hoje pra... Obrigada. Inclusive, a nossa outra entrevistada. Eu tava aqui emocionada aqui nos bastidores também. Hoje o nosso tempo foi menorzinho. Mas assim, eu quero agradecer, agradecer a todos os músicos que já passaram por aqui. A toda a minha equipe do Bom Dia. Agradecer a Lorena e a Jéssica, porque eu tinha dito que hoje provavelmente eu não estaria aqui. E ontem elas me presentearam juntamente com a minha equipe, com o Buquê de Flores. Muito agradecida ao neném. Toda a minha equipe é de todos os meninos. E Lorena, dizer que pra mim, o maior presente que eu tenho nesse um ano e dez meses aqui dentro da TV, foi ter ganho a tua amizade. E a amizade da Jéssica, porque é minha produção. E você conquistar pessoas assim, Jéssica, é algo vitorioso pra vida da gente. E a Lorena costuma dizer que é meio que resguardada, né mãe? A Lucy, ela disse que é um pouco resguardada. Mas eu consegui mexer com esse coração. E trouxe um pouquinho desse coração pra mim, porque ela é uma pessoa incrível. Vocês não têm ideia do quanto a Lorena é incrível por dentro. E a gente às vezes precisa mexer pra gente conhecer um coração. Então assim, mãe, você não tem ideia do quanto a tua filha é linda e ela não tá usando tatuagem de verdade. É de chiclete. É de chiclete, gente. Que bom, eu tô aqui feliz. Pra lhe desejar esses parabéns. Obrigada. Como todas as pessoas que passaram por aqui, que também falaram aqui no vídeo. Obrigada. Porque você merece. Você faz parte da minha história desde o início aqui. Por isso que eu tinha que estar aqui hoje e eu escolhi esse livro pra você, porque ele fala exatamente que você só vive o milagre quando não desiste. E nesse livro, sempre que eu estou aqui é pra dar dicas de livros. E a minha dica de livro hoje é pra Vanusa, porque o que diz nesse livro aqui, Vanusa, ela fala o seguinte, que ter fé é dar um passo sem ver o chão. É confiar em Deus sem precisar de garantias. De que tudo vai sair como você espera. É acolher a alegria e a dor sem deixar que suas emoções governem você. Ter fé é perseverar e acreditar na promessa de que tudo dará certo, mesmo quando os ventos forem contrários. É crer mesmo sem entender, confiando que em Deus tudo é possível. Ai, que lindo. Então é pra você, com todo carinho, porque você merece, para que realmente você possa cada vez mais impactar na comunicação, na oratória. Hoje eu vim falar de oratória, mas eu vim fazer uma surpresa pra você. E aí na próxima semana nós vamos conversar sobre isso. Mas eu quero muito lhe desejar 50 vezes mais de momentos felizes e muito, muito, muito mais, porque você merece pelas oportunidades que você dá a todas as pessoas que passam por aqui e que passaram ao longo desses 32 anos de profissão e desses 50 anos de vida. Como seus filhos falaram, nós só temos a agradecer e amar mais você, cada vez mais. Obrigada. Eu quero agradecer as palavras do Jax, agradecer a todos os meus amigos, Cláudia, todos os meus amigos, Ed. Ai, que lindo. Obrigada. E dizer pra vocês, do fundo da minha alma, eu quero dizer do fundo da minha alma, esse programa que eu faço hoje, o Bom Dia News, não é um programa pra Vanusa, mas é um programa pra vocês. Foi uma oportunidade que Deus me deu numa época onde o Dia TV entendeu a Vanusa que eu era e a Vanusa que eu seria aqui dentro. Então eu quero agradecer a toda a minha equipe do Bom Dia, mas todos que fizeram parte até hoje da minha chegada até aqui, que são todos vocês, meus colegas, né, que contribuem pra que esse programa aconteça. E dizer do fundo do meu coração que a gente é falho, porém a gente luta todos os dias. E um dos maiores presentes que eu ganhei nesses dois anos foi ter aceito Jesus, ter aceito Deus na minha vida como Ele entrou. Então eu sou grata à minha pastora Vera, à minha querida Martânia, sou grata também ao pastor Ribamar Martins, né, agradecer de verdade ao Diego, pastor também, e a todos que fazem parte da minha história e que têm entendido que sem Deus nós não somos nada. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum sem Deus e ser melhorados todos os dias. Eu não sou perfeita, mas eu tenho tentado ser uma pessoa melhor todos os dias. Então eu quero agradecer a equipe de vocês aqui, os cantores na verdade. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que não vai dar mais tempo de vocês cantarem, mas eu agradeço. Não vai faltar oportunidade. E agradecer a toda a TV em nome do seu Valmi, da dona Tânia, da Carmen, da Carlete, de todos meus colegas de trabalho. Lorena, muito obrigada. Você conhece meu coração. Ela disse, olha, mais do que bolos e festas, eu sei que o que você vai ouvir, você vai gostar. Então assim, ela sabe que eu me dou mais ao outro do que a mim mesma. Então pra mim, só de você ter enxergado essa minha essência é o suficiente. Obrigada, Jéssica. De coração, amo vocês. Bora lá, cantamos parabéns. Vamos lá, pessoal. Vem pra cá. Ai, eu tô falando das minhas duas princesas que me deram flores ontem aqui em nome da equipe. Madri. Pode ir. Pode ir. Vamos lá, Madri. Parabéns pra você, nessa data querida. Obrigada. 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 Muitos anos de vida, uma vez pra você, nessa data querida. Obrigada. Gente, muito obrigada de coração, obrigada de coração. Eu agradeço do fundo da minha alma e que Deus continue prosperando na nossa vida, na vida de todos. Muito obrigada, Carmen. Pode entrar, Carmen, vem. Dá pra tocar mais uma? Tu não disse que não dava tempo? Todo mundo me pegou. Tem que ter música. É, tem que ter música. Gente, muito obrigada. Ed, deixa de fotografar e vem pra cá, rapaz. Vem cá, Marcelo. Obrigada, Fabrício, a todos os meus amigos. A gente vai encerrar com música, né? Obrigada. Muito obrigada. Cinco eidão, hein? Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria A meu Deus era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais